Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, vou mostrar pra vocês hoje um pacotão que chegou, olha só, lá da Xi, gente. Foi uma campanha, a campanha da Black Friday, né? Eu tinha opções pra poder escolher. Então, tinha a opção, gente, de poder pegar roupinha pra bebê e também tinha a opção, gente, de pegar coisas... É... meio que de maternidade, né? Como eu não sabia o sexo ainda, eu preferi pegar coisas de maternidade, tipo, pra mim, peguei pra Yasmin também. Por quê, gente? Agora, eu sabendo o sexo do bebê, eu posso pegar diretamente pra ele. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Lembrando que a Xi está com promoções Black Friday, gente. Esse mês de novembro tá com tudo. Vocês têm cupom de desconto, isso tá passando na telinha. E pesquisando também por esse código de pesquisa, você encontra lá, gente, vários produtos com preços bem acessíveis, né? Deixa bastante like, se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui. Vou mostrar pra vocês, vou começar a pegar aqui, ó, tudo aleatoriamente. Lembrando que essas coisinhas aqui, gente, eu vou levar pra maternidade, tá? Só tem um aqui que ele é transparente, aí, claro que eu não vou levar. Aí, eu vou deixar pra ficar em casa mesmo, né? Esses aqui, assim, que eu vou mostrar pra vocês, eu vou levar, tá? Que eu já peguei, assim, ó, aproveitando, pra mim não precisar mais me preocupar com isso. Aí, eu me preocupo só com outras coisas, né? Então, tudo que eu tiver oportunidade, eu vou aproveitar, eu vou abraçar, entendeu? É, essa aqui, gente, é... Hum... Ele é próprio pra grávida mesmo, gente, porque ele dá pra poder tirar pra amamentar. Olha só. Yasmin, abaixa aí. Olha só. Bem de longe, dá pra ver melhor. Ó. Ele tem essa rendinha, assim, o pano é muito, muito bom. E aqui, assim, ó, eu vou mostrar no corpo pra vocês também, tá? Porque esse aqui pode, porque ele é bem confortado, é... Não mostra coisa demais. Então, dá pra mostrar pra vocês, tá? Esses aqui, assim. O legal dele, olha só, que ele tem isso aqui, ó. Ele sunga pra cima, aonde dá pra amamentar. Eu achei muito bacana. Ele é bem confortável. Eu já peguei num tamanho, assim, um pouco maior. Porque... Vai vir barrigão ainda, né? Vai vir o pós-parto. Então, são coisas bem confortáveis. E... Por cima desse aqui, gente, tem esse aqui, ó. Olha só. A manguinha é de rendinha também, né? E assim, gente, não é só nem pra quem é gestante usar, né? Isso aqui é ótimo e super confortável pra poder dormir também. Tem gente que gosta muito. Na gravidez da Yasmin, gente, eu comprei um pijama que era de short e blusa. Só que foi uma blusa aberta, né? E foi muito ruim, gente. Foi muito ruim de usar. Porque a gente tem que ter o máximo de conforto, né? Então, eu fui pesquisar e eu vi umas dicas que, assim, ó. É muito mais confortável, né? Vou pegar um outro aqui. Que é esses saquinhos. Olha só. Peguei esses saquinhos. Eu não sabia o sexo ainda. Então, eu peguei na corzinha, gente, de amarelo. Que é umas florzinhas branca. Mas não tem importância, não. É... Meio que parece ser unissex, né? Mas mais pra frente eu vou ver. Porque aí, às vezes, eu pego um. Já pra ser, tipo assim, a cara do bebê. E uso esse aqui pra mim. Depois eu vejo. Porque eu quero... Eu quero separar tudo certinho. Sabe? Olha só. Vem... Deixa eu ver quantos que vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Uns doze saquinhos, assim, ó. Desse... Desse tamanho. Não cabe muita coisa, não, gente. Eu vou ter que pegar um maior. Mas, enfim. Cabe... Eu vou ver o que vai caber aqui, né? Que é ótimo. E ele é aberto assim, ó. Desse jeito. Eu quero deixar tudo separadinho. Ainda não sei quem que vai ser... É... Meu acompanhante. Ou acompanhante. Então, eu quero deixar tudo separadinho. Pra poder não ter... Nenhum risco, né? Na Dayasm. Eu tive que levar tudo... Tudo aleatório. Porque... Foi totalmente diferente. São coisas que... Eu já não vou precisar mais me preocupar. Aqui, olha. É sutiã de amamentação. Na Dayasm. Eu não tive isso, gente. Esse aqui é três sutiã de amamentação. E eles são, gente, ótimos. Ótimo. Olha esse preto. Olha esse aqui meio assim, rosa, né? E esse aqui, beige. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele tem, gente... Olha só. Aqui, né? O bojo. O bojo eu acredito que eu vou tirar. Porque é um bojo bem pequenininho. Que incomoda. E aqui assim, ó. Deixa eu focar aqui, ó. Ele abre, né? Onde facilita muito a amamentação. E atrás, ela tem uma sustentação assim, ó. Olha, bem grosso mesmo. E eu adorei, gente. Super recomendo. Olha só a qualidade. A costura. Sutiã de amamentação. Já não vou precisar mais me preocupar. A oportunidade que eu tiver de pegar as coisas pra mim, pro bebê, pra Yasmin. Eu vou pegar. Porque aí já ajuda no bolso, né? Aí eu fico me preocupando mais com outras coisas. Esse aqui, gente, é o que eu falei que ficou transparente, né? Aí, jamais. Eu não vou nem mostrar no corpo. Ele realmente é transparente. Eu não vi na hora, não li nada. Então, só simplesmente peguei. Olha só. É totalmente transparente. Não dá pra usar, não. Né? Olha. Eu achei que dava pra pegar pra poder levar pra maternidade. Mas não dá de jeito nenhum. Olha só, gente. Olha a minha mão. Ela é totalmente transparente. Aí tem esse aqui que eu coloco por cima. Mas mesmo assim, esse aqui também é transparente. Aqui eu vou te mostrar pra vocês. Olha. Não dá pra usar, não. Eu acho que nem em casa, se for bobear, também não dá pra usar. Esse aqui não era nem minha intenção, não. Eu não li direitinho. Porque se a gente pegar as coisas, tem que ler direitinho, né? Aqui, gente, olha só. São calcinhas. Eu confesso que essas aqui são bem grandes. Porque eu peguei maior, gente. Porque, assim, no pós-parto, a gente usa bastante, bastante mesmo absorvente. Às vezes usa muita coisa grande. Então, precisa de uma calcinha maior. Essas aqui, ó. Ela vem... Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco calcinhas. Aí vem aqui, ó. Só as... É toda preta. Mas que ao redor é cinza, é rosa, azul, é roxo, verde e um outro verde também. E olha só. Na frente, ela é assim, mais curtinha. E atrás, é assim, ó. Bem grande, né? Mas era o intuito mesmo. Olha que aqui tem esse detalhezinho aqui, assim. Deixa eu mostrar aqui. Olha o detalhezinho que tem. Cada calcinha é uma cor diferente, ó. Roxo. Um outro verde. Rosa. E esse aqui, um cinza. Deixa eu mostrar mais de pertinho, que dá pra vocês verem melhor. Olha só, bem de pertinho. É bem grande, mas é assim que tem que ser. Não dá pra usar coisa pequena. Eu tenho a mala já. A mala minha. Já arrumei já, pra poder levar pro hospital. Então, praticamente, tudo que é meu, já tá quase tudo pronto, né? Aí, falta poucas coisas. Que é coisa de higiene. Isso aí é... É pro lado de cá, né? Em parcerias, não tem como pegar. Aqui, eu não perco a oportunidade. Eu peguei pra Yasmin. Ela tá precisando muito de calcinha. E olha só a qualidade das calcinhas infantil lá na Shein. Olha só. Gente, surreal. Ela vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete calcinhas. Aí, vem essa... Deixa eu focar. Vem essa rosa. Essa azul. Essa roxa. Essa meia... É um rosa também? Tem outra azul. Essa aqui. O desenho é diferente. Essa outra azul. E essa aqui, ó. Atrás... Deixa eu pegar uma só, pra vocês verem. Atrás, ela é assim, ó. Estica bastante. Porque a Yasmin, ela... Ela sempre vestiu, gente. Um número bem menorzinho da idade dela. Pra ela já ser mais magrinha de nascença. Assim, desde que nasceu. Então, ela é mais pequenininha assim, gente. Então, ela tava precisando bastante. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, Eu sempre lembro de todo mundo. Eu tento não lembrar só de uma... De uma pessoa só. De um lado só. E calcinha também nunca... Nunca é demais, né, gente? Porque é uma coisa que acaba tão rápido. Misericórdia. E aqui... Ah, essa parte aqui, gente. Faz parte do... Daquele preto. Daquele baby dollzinho preto. Baby doll? É que eu esqueci de mostrar junto. Eu já aproveitei e peguei uma toalha. Vou abrir junto com vocês. Porque essa aqui eu não abri ainda, não. O pano dela parece ser bom. Parece ser uma coberta. Olha. Deixa eu vir aqui mais pra trás pra vocês verem. Olha só. Enrola tudo. E ela parece, gente, nem ser toalha. Olha só. Parece ser um cobertor. Aí, essas assim, ó. Eu vou lavar... Antes de levar pra maternidade, né? Eu já tinha que comprar toalha. Eu sou bem ruim de toalha aqui em casa, gente. Bem péssima de toalha. Então, eu já peguei essa aqui. Que eu achei ela bem grande. Bem de boa qualidade. Sério. Aqui, ó. Ela parece ser... Uma coberta. De tão... De tão fofa que é. Vamos ver se ela vai secar bem o corpo, né? A próxima, gente, aqui... É um... Um roupãozinho. Peguei mais pra poder, assim, levar pro hospital também que eu vou levar. Né? E também, pra eu poder gravar vídeos. Eu tenho um creme de cetim. E eu queria muito, muito mesmo, um roupãozinho de cetim. Olha só. Nessa cor aqui mesmo. Porque o creme de cetim é mais ou menos nesse estilo aqui, assim, ó. Olha só. Nossa, bem legalzinho. Pra gravar vídeo pro Instagram. Pra fazer skincare, né? Cuidar do cabelo. Gostei bastante. Às vezes a gente tá de pijama. Aí quer gravar um videozinho de manhãzinha. Não tirou o pijama ainda. Coloca, né? Eu gostei bastante. Depois eu vou olhar se ele é transparente. Eu creio que não. Porque o pano dele é bem grossinho. Bem grossinho mesmo. Mas pra colocar por cima de pijama, tá ok, né? Agora o próximo é pro hospital também. Gente, isso que é lindo, lindo, lindo. É o que eu mais apaixonei. O pano... Vocês têm noção. Da qualidade do pano. Olha só. Aqui é aquele que coloca por cima. Tipo roupãozinho, né? Deixa eu focar, ó. Que coloca por cima. E esse aqui, gente, ó. É o vestidinho. Bem cara de mãe mesmo. Inclusive, na fotinha, se eu não me engano, tá... É... Uma gravidinha lá usando. Olha só. Acho que vai atrapalhar o som, né? Mas eu vou colocar no corpo pra vocês verem. Ó. Dá pra... Descer. Amamentar. Ai, gente, amei. Olha só. Esse pano. E aqui é o que vem por cima. Então, eu peguei tudo assim, ó. Bem confortável. Bem, é... Tipo assim que eu falo. Bem... Tampadinho. Nada muito aberto. Sem costa aberta. É... Sem braço aberto. Sem decote. Sem coiseira aberta, né? Porque eu vou estar no hospital, né? E quando eu chegar em casa, se Deus quiser ir do hospital em nome de Jesus. Eu também posso usar. Porque... Olha só, gente. Pensa. Eu em casa, eu recebo uma visita. Esse aqui. Aí, ó. Tipo... Acho que eu tô tampando o negócio de vocês. Tipo, bem confortável. Nada descarado. Nada aberto. Eu amei esse aqui, gente. Eu acho que vai ser... O primeiro banho que eu tomar vai ser ele que eu vou usar. Aí, depois eu vou ver, gente. Eu acho que eu vou... É, uns dois dias. É, chego no hospital. Pra ganhar, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Eu quero... Eu quero que caia aquela bênção sobre mim. Já ir pro hospital. Já quase ganhando. Porque daí, às vezes, eu tive uma pressa danada. Fui pro hospital. Cheguei lá. Não tava ganhando nada. Aí, eles quis... Eles quis... Eles quis... Induzir meu parto. Foi aquela demora toda. Agora não. Agora eu quero ficar esperando tudo em casa. Na hora que for, tipo assim. Ah, tá na hora. Aí sim que eu vou pro hospital. Fui limpar a memória do telefone. Aí eu tava conversando com vocês. Que era a questão do... Lá do hospital, né? Então, eu creio que chega lá. Aí não... Ganha. Toma banho. Aí eu já vou colocar isso aqui pra poder vestir. E depois, eu creio que no outro dia, se precisar. Não sei, né? É... Eu acho que toma outro banho. Aí eu creio que ganha já alta. Aí já vem com a roupa mesmo que eu vou levar. Eu vou levar... Eu vou levar esses dois. Aí eu vou ver se eu compro um pijaminha mais delicado, né? Não muito desconfortável, né? É... Pra poder levar de reserva, né? Se Deus quiser, não vai precisar. E também vou comprar, gente... É... Comprar não. Na verdade, eu vou levar umas três mudas de roupa. Porque nem nunca se sabe. Mas a muda de roupa que eu vou levar mesmo é praticamente pra poder vir embora. Porque eu vou ficar assim, confortável no hospital, minha filha. Enfim, gente. Eu vou pegar... Eu acho que é a última que tá aqui pra mostrar pra vocês. Isso. É a última. E é pra Yasmin, gente. A Yasmin, ela também tá precisando bastante de blusinhas. Né? Então, assim... Na oportunidade, eu vou pegando o que ela tá mais precisando. Igual agora. Ela tá precisando mais de bermudinhas. Né? Porque eu... Eu não gosto muito de colocar shortinho, não. Que esse shortinho curto, desconfortável, não. Eu gosto de colocar bermudinha. Porque a criança, vocês já sabem, né? Brinca, rola, abra as pernas. Então, eu gosto de colocar bermudinha mais confortável. E aqui, esse kitzinho de blusa, vem, ó, três. Olha só que gracinha, gente. Deixa eu focar. Ó, focou. Vem essa aqui, né? Vem essa outra aqui. E essa toda rosinha, gente. O pano, olha só, bem de pertinho. O pano é surreal. Todos os links, gente, dessas peças, principalmente essas camisas, assim, ó. Eu peguei tamanho 7. Ó. Pra uma criança de 7 anos que usa já o tamanho 7, creio que fica bom. Da Yasmin, fica largo. Né? Mas, eu não pego tamanho 6. Porque o tamanho 6 vai perder muito rápido. Não vai usar quase nada. E o tamanho 7, ela tem 7 anos. Vai ficar um pouco largo. Mas, nada que seja meio que, assim, impossível de usar, né? Olha, gente. Meu cabelo tá molhado. Então, tá deixando secar natural, né? Ó. Bem larguinha. Bem larga e bem grandinha também. Mas, era o intuito que eu queria, né? Eu queria assim. Olha. Nada, nada desconfortável, não. Gostei bastante. Vou colocar aqui agora. O negocinho por cima pra vocês verem também. Olha só, gente. Bem, bem confortável mesmo, né? Olha. Gostei bastante. Vou usar muito. E ela é bem quente. Bem quentinha. Olha só, gente. Esse aqui, olha. Bem confortável, né? Dá certinho pra amamentar. Ó, bem larguinho. Bastante larguinho mesmo. Quando tiver com barrigão, vai ser bastante útil, né? Se Deus quiser. Agora, eu vou colocar pra vocês verem o roupãozinho por cima, né? Olha só, gente. Ó. Ó. É bem, bem confortável. Bem quentinho. Né? Tampa muito bem. Tem aqui pra poder... Amarrar. Super... Aprovado. Gostei bastante. Gostei bastante. Ah. E não é transparente assim, tá? Enfim, amores. Mostrei tudo pra vocês. O que eu terei que pegar. Ainda mais pra frente, Deus quiser. Eu quero pegar outras coisas também. Né? Pra ficar mais confortável. Agora, eu vou focar de verdade mesmo. Agora, eu vou focar no choval do bebê, né? Com roupinhas, produto de higiene. Eu vou olhar ainda o que que eu vou fazer com berço. Vou olhar ainda o que que eu vou fazer com guarda-roupa. Guarda-roupa, gente, é só Deus mesmo. Não sei o que que vamos fazer. Daí, arrasmenta, péssimo. Péssimo. Péssimo, péssimo. Né? Então, não sei o que que eu vou fazer. Se Deus permitir, capaz de eu comprar uma cômoda bem maior. Né? Pra poder colocar as roupinhas do bebê. Até eu conseguir comprar um guarda-roupa maior. E colocar as roupinhas da Yasmin e do Luiz. Que aí vai compartilha, né, gente? Sobre quarto, essas coisas assim. Depois eu vou conversar com vocês em vídeo. Pra poder explicar pra vocês melhor o que que eu tô pretendendo fazer. Mas toda oportunidade que eu tiver lá dentro da Shein. Eu vou aproveitar como roupinha pro bebê. Como coisas pra me levar pra maternidade. Produtos que eu vou precisar, assim, durante a gestação. Mufadinha, se tiver. A Shein tem de tudo, né? O que é que não tem lá, praticamente, né? E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí, gente. Das primeiras... Das primeiras comprinhas, né? Barra parceria aí, ó. Que eu vou levar pra maternidade, né? Então, já tá tudo ok. Graças a Deus, não vou precisar te preocupar com isso. Com toalha, com roupa confortável, né? Com calcinha, com sutiã de amamentação. Então, não vou precisar te preocupar com isso, né? Então, é isso, meus amores. Não esqueçam de usar o cupom de desconto. Que é esse aí que tá passando na telinha. Bel Silva Off Q4. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, pra você olhar. Aproveita a Black, tá? Pra vocês não perderem nenhuma promoção. E na Shein, gente, dentro do aplicativo... Você tem um aplicativo? Lá no aplicativo, gente, é viciante. O carrinho fica cheio. Lá no coraçãozinho fica cheio. Que é coisa que a gente fica assim, olhando, olhando, olhando. Eu não passo um dia sem olhar a Shein, gente. Que é viciante mesmo. Quem usa as coisas da Shein sabe o que eu tô falando, né? Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem todas com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.